Pra mim, é a mais bonita, a joia perfeita, vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você, para lá, vem, oh meu bem, deixa eu ver a sua foto, Não, mas você tem que cantar primeiro, como é que vai vir, oh meu bem, oh meu bem, oh meu bem, não chore, vou cantar pra você, e a do Jack, de quem é, se chegue, ela vai te morder, deixa eu ver a sua foto, Deixa, deixa, me mostra, me mostra, então canta outra musiquinha, segura, na mão de Deus, segura a mão de Deus, e vai, e vai, Deixa, me mostra, segura, segura, então manda beijo.